Estou aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, participando de um evento mundial sobre inovação em tecnologia. São três principais áreas, health tech, energia e meio ambiente. Foram 4 mil projetos do mundo inteiro, 100 foram selecionados para estar aqui, não tem nenhum patrocinador aqui, aqui é só empresas que foram selecionadas. Dentre essas seis, o Brasil ficou entre as cinco melhores de saúde. Só tem uma empresa brasileira aqui, que é a Cognscience, que eu estou aqui muito feliz representando, e nós fomos campeões. Tem empresa aqui da Alemanha, do Canadá, da Jordânia, do Paquistão, trazendo tecnologia e inovação. O governo está investindo muito, muito pesado em tecnologia e inovação. Eu recebi o prêmio das mãos do ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos. E quando ele me viu, ele perguntou, você é o cara do reconhecimento facial, não? Para vocês verem a importância desse projeto para o governo. Estou muito feliz, vou levar esse prêmio para o Brasil com muita satisfação. É mais um carimbo, é mais uma prova de que no Brasil a gente tem muita tecnologia. O nosso grande problema é que as autoridades não enxergam, que os meios de investimento não percebem a quantidade de tecnologia que a gente tem lá e quantas dessas inovações a gente está perdendo para o mundo. Porque o que vai acontecer agora? A gente vai receber um prêmio em dinheiro e provavelmente a gente vai receber uma oferta para vir para cá, receber moradia, receber escritório e tudo que a gente precisar para fazer esse negócio operar aqui nesse país. Então, é gritante essa diferença. Por um lado, a gente fica assustado com o investimento que está acontecendo aqui. Por outro lado, a gente fica muito feliz porque, mais uma vez, a gente percebe que o Brasil tem empresários, tem inovação, tem tecnologia de ponta para o mundo. Então, é Brasil, Santa Catarina, ACAT. A Cognizize é a empresa lá do MIDE da ACAT. levando com muita satisfação esse prêmio mundial de inovação e tecnologia para o Brasil.